Música Daquele lado está o oceano atlântico, desse, águas que vem dos rios gaúchos e do Uruguai. Essa mistura de águas doce e salgada cria uma receita ideal de alimento. É um verdadeiro buffet para peixes, aves e golfinhos. Música Aqui esses mamíferos brincalhões são chamados de botos. Música Noventa deles, uma grande família, nadam nessas águas, perto dos moles que ligam a lagoa ao mar. Desde a década de 70, eles despertam o interesse dos pesquisadores do Museu Oceanográfico de Rio Grande. Música O objetivo principal da pesquisa que a gente está fazendo é monitorar a longo prazo essa população. Ou seja, é saber até que ponto que essa população está ameaçada ou não pela ação humana. Música Poluição que afeta a gente e bichos. Próximo ao oceano, avistamos os golfinhos. Música Os barulhos fazem pose, como se estivessem no sofá da sala. Muito confortáveis nos blocos de concreto que protegem a ligação entre o mar e a lagoa dos patos. Música É o cenário preferido dos botos. Eles perseguem os cardumes que também vivem no local. Música O barulho que cada bicho faz ajuda nessa pescaria, mesmo em águas escuras. Música Até o início desse século, não havia graves riscos à sobrevivência desses animais. E então, eles começaram a aparecer mortos nas praias, em número cada vez maior. Foram 37 em apenas 3 anos. Três vezes mais do que acontecia antes. Aumentou muito o número de redes de pesca e o tamanho das redes. Então, os botos acabam caindo nas redes acidentalmente. Logicamente que os pescadores não querem matar eles. E eles acabam por morrer por asfixia. Poderia sugerir que a pesca não acontecesse no primeiro quilômetro. No caso, desde a praia em direção ao mar. Um dos bichos que avistamos traz as marcas do encontro com os pescadores. Ele está com a rede ainda emalhada no corpo. E a nadadeira dele está sendo cortada pelo nylon da rede. Vai perder a nadadeira dorsal e a gente espera que ele continue vivo. Mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer. As nadadeiras são as impressões digitais do boto. Elas têm formatos e marcas únicas. Que ajudam os pesquisadores a reconhecer cada animal. As fotos que Pedro e Juliana tiram delas atravessam fronteiras. Vão ajudar a identificar votos em outros países da América do Sul. Estamos no Uruguai. A cerca de 250 quilômetros de distância de Rio Grande. Esta é Punta del Diablo. Pequena vila na beira do Oceano Atlântico. É o destino de dezenas de votos que também vivem em águas brasileiras. Paula é quem faz o monitoramento. Compartilha as fotos com os colegas brasileiros. O objetivo é garantir a sobrevivência da espécie. É importante poder continuar e poder seguir a população no monitoramento ao longo de vários anos. Para poder saber se a população está aumentando, está diminuindo. Eles têm um filhote cada dois anos e meio, três anos. A pesquisa brasileira também foi apresentada na Venezuela. E serviu de modelo para os biólogos de lá. Que estão começando a estudar as diferentes espécies da região. As imagens de golfinhos mergulhando no litoral das Américas, como estas, registradas pelos pesquisadores brasileiros, são um bom presságio. Quem estuda o animal afirma, ele é um sentinela das águas. Enquanto estiver presente, há esperanças de se manter o equilíbrio entre o homem e a vida marinha.